Isso já amei, já fui amada, mas não quero mais namoro porque meu chapéu de couro se encontra bem enfeitado. Uma ponta em cada lado, eu não quero que ninguém diga, nem vou arrumar intriga, eu quero a sossega e paz. Eu morro e não levo mais, chifre de uma rapariga.